Em pouco tempo nós vamos ser os herdeiros absolutos de tudo. Assim que nós recebermos o dinheiro, Amparo, nós vamos fazer muitas coisas. O que você quer? Não é só Amparo que conta com o dinheiro fácil. Eu quero a metade da fortuna que seu avô te deixou. Enquanto uns lutam, Marisol se fortalece. Gostou do meu plano? É perfeito. E encara qualquer tipo de provocação. Eu já me expulsei dessa casa? A casa não é só sua. Vai facilitar me desafiar? Marisol. Marisol.